Ainda mais agora, que nós vamos ser campeão de tudo. Vocês ficam mais fodidos ainda, né? Campeão de quê que você vai ser? Nós vamos ser campeão paulista, mano. Vai sim. Vai catar porcada, os caras vão arrancar a cabeça de vocês. E vou te falar, não passa do Novo Horizontino. Seu campeonato paulista acaba no final de semana. É, mano. É mais fácil um boi voado que o São Paulo empatar. Seu campeonato paulista acaba agora. Grava aí, Joneta. Grava aí, recorde. Vai ser segunda-feira. Tô falando antes. O campeonato paulista do São Paulo acaba no final de semana. Estarei no Moura V. Melhor ainda pro Novo Horizontino. O maior pé frio da história do São Paulo é o véio. Esse véio tri que é o maior pé frio da história do Moura V. Agora fala a verdade. Você acha que não tem chance do São Paulo cair pro Novo Horizontino? Você tem nem um pouquinho de medo? Nem um pouquinho de medo? A chance... Eu tô falando por mim. Eu. A chance é zero. Zero? Zero. Esse véio é o pé frio do caralho. E se acontecer? E se acontecer? Eu tô até falando pra você. Viu? E se acontecer? E digo mais pra você. Não digo mais. Eu vou jogar contra o Santos na semifinal. Lá na casa do Santos. Como não pode jogar... Não sei onde que o Santos vai querer mandar o jogo. Né? Né? Vai ganhar do Santos também. Nós vamos pegar o Palmeiras. Dois jogos. E não vamos matar os dois jogos do Palmeiras. Tá bom. Mas e se cair pro Novo Horizontino? O jogo é jogado. Não é falado. Mas você acha que, sem consciência, tem alguém que vai postar Novo Horizontino contra São Paulo? Tem alguém que posta? Agora é alternado. Quem perdeu tá fora. Costa na bola. Pode ir lá. Vai, Matheus. Errou. Tomou longe. Puta que pariu. Vai tomar no cu, rapaz. Ai, a merda. Se o Novo Horizontino fizer, acabou. Vai tomar no rabo, rapaz. Que ladareto. Se o Novo Horizontino fizer, o São Paulo tá eliminado. Novo Horizontino fizer, o São Paulo tá eliminado. Tô tremendo. Pô, papai. Tá bom. Tomar no rabo. Vai tomar no cu. De novo, rapaz. Pô. Porra de Deus. Água Santa. Novo Horizontino. Tomar no rabo, rapaz. Pô. Aí, não jogou nada. Tomar no... Aí, ó. Tá louco. Tomar no rabo, rapaz. É, tá louco. Todo jogo. Toma gol. Tô bobo, rapaz. Palma. E outra. Não jogou bosta nenhuma também, de novo. Segundo tempo, foi uma merda. Tá louco. Por que que o Rami Rodrigues não bateu o pênalti? Por que que o Rami Rodrigues não bateu o pênalti? Até o porra. Os caras bateram lá na lua o pênalti. Aí, eliminado. Tá em feito, cara. É certo? Tá eliminado. Até melhor eliminado. Eu não pego o Palmeiras. Tá louco. Pelo amor de Deus, rapaz. Aí, ó. Tá eliminado. Bora, os porra louca. Tá me ligando. Ô, Manu, rapaz. Deixa eu sair. Caralho. Boa. Manu. Uh. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Bom. Boa noite, Nação Tricolor. Isso é. Se dá pra falar uma boa noite pra nós, São Paulinos. Acabei de chegar do Munumbi agora, tá? Eu vou começar o vídeo assim. Parabéns, mais uma vez, pra Nação Tricolor, pro torcedor São Paulino. Aqui minha bandeirinha. E a faixa. O mais popular. Porque é sim o mais popular. 55 mil São Paulinos no Morumbi pra ver esta palhaçada e esta vergonha. Vergonha. Porra, Gugu. O time do Novo Horizontino, ele é um time bem treinadinho, certinho. Mas é o Novo Horizontino. A gente no Morumbi, com 55 mil São Paulinos. Vergonha, caralho. Nós estamos fora do campeonato paulista. Muito sim, por causa do nosso treinador. Posso dizer agora, o mente é capto da tática, caralho. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. É tão bom ver esses caras calados aí, porra. Se for São Paulo e Palmeiras na final. Recadinho pro Abel. Abel, o vão vai ser na final. Vou nem zoar. É o geral. Vou nem zoar. Eu te vejo, é o pai. Eu te vejo, é o pai. É o meu histórico, entendeu? É a mensagem do que nós temos. Vou nem zoar. Vou nem zoar. Vou nem zoar. Vou nem zoar. Mas nós lamentamos profundamente. E principalmente a omissão. É a torcida São Paulina. Infelizmente nós perdemos em pleno Morumbi diante de 50 mil são paulinos. Apesar do nosso time ser bom, mas nós não temos treinador. O treinador é fraco. Ele não é treinador do nosso time pro São Paulo. E foi comprovado isso dentro do Morumbi. Porque o Nome Brasileiro não jogou mal, não. O Nome Brasileiro jogou bem, encarou o São Paulo. Mas nós temos o Lucas, nós temos o Ramos. E o Ramos só entrou porque eu estava lá, inclusive eu, e diante de 50 mil são paulinos, nós pedimos pro Ramos entrar. E ele, por causa dessa aclamação, colocou o Ramos no jogo, faltando 20 minutos pra acabar o jogo. Então a partir de hoje, o presidente Casares tem que tomar uma atitude. Esse treinador não pode ficar no São Paulo. O São Paulo tem que contratar um outro treinador do nível do time e do clube. Não tem jeito, perdão, do time só, porque o clube está acima de tudo. Não dá com esse treinador. E vai começar o Libertadores daqui a pouco, como é que faz? Sem treinador. Nós entregamos o título paulista, do Paulistão, pro Palmeiras. Porque o único time que podia meter medo no Palmeiras, e ganhar do Palmeiras, é o São Paulo. Mas porque não tem treinador, nós entregamos pro Palmeiras o título do Paulistão. Porque ninguém vai se igual ao Palmeiras agora. Só o São Paulo não poderia fazer isso. Só o nosso tricolor tem condição e capacidade pra fazer isso. Mas, infelizmente, nós não temos treinamento. Infelizmente. A capital de São Paulo tá de luto. E eu também tô de luto. Não se faz futebol assim. Vai, São Paulo! Acabou! 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 Ou numa possível final, irmão. Mas os caras não se ajudam, velho. Eliminado nos pênaltis pelo Novo Horizontino. Dentro do Morumbis! Carpini chamado de burro! O cara que ele pôs pra jogar foi e bateu o pênalti e errou, irmão. E o James Rodrigues vai no bate-pênalti. Eu não entendo qual que é a lógica desses treinadores, irmão. Eu não entendo. E a porcada faz a festa, hein. O Romulo fez gol. O São Paulo tá fora. Cara, entrega a taça pros porcos. O Palmeiras é tricampeão paulista, irmão. Não tem time pra bater o Palmeiras. O time era esse. Era esse que foi eliminado. No Morumbis. Agora é o seguinte, São Paulino. Você pega aí seu pijaminha. Bota sua camisetinha do São Paulo. Sinta aqui do meu lado do sofá. Vamos pegar o controle, ó. E vamos ficar só no sofazão. Com o controle na mão. Secando. Porque é o que te resta, São Paulo. Seca junto com o Corinthians aqui. Irmão. Pelo amor de Deus, São Paulo. Que fechado. Pariu, Carpini. Vai tomar o técnico da Lazareta. Olha a vergonha que ele tá passando dentro do Morumbi. Vai tomar no cu. É desanimado. É vergonhoso do São Paulo. Time morfético. Time Lazareta. Não deixaram o vamos bater, né. É, não deu to nada. Hã? Lamentado. Futebol paulista hoje tá de luto. Tchau. 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 Tchau.